salve seus loucos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu vou pedir para você aí ó clica aí no se inscrever deixa o like compartilha o vídeo tá ligado porque agora o negócio ficou muito bom muito bom mesmo você que é liberado de pedido o que sai do pedido porque entrega muito longe geralmente para vocês que estão no automático aí que sai do pedido quando a entrega muito longe pode ser que você já saiba mas tem muitos que não sabe então se você já sabe compartilha se você não sabe aprenda e compartilha também e eu vou dizer aqui logo de uma vez para vocês eu acho que aqui não tem nenhum retardado tá para fazer vídeo aula eu acho que aqui não existe nenhum retardado para fazer vídeo aula você que é entregador que faz o aplicativo da rápido geralmente aí quando você recebe um pedido com a loca você não quer aí você sai fica bloqueado por 20 30 uma duas quatro horas talvez você não saiba mas eu tenho a solução para você eu tenho a solução para você é simples rápido e fácil não precisa de vídeo aula não precisa de vídeo aula é simples e fácil só que tem um porém quando quando bloqueia por cinco três dias tô esperando alguém comentar que tá bloqueado por três cinco dias para tentar ver se funciona esse método porque quando está quando se está bloqueado por horas esse método funciona e funciona e funciona bem hein então vamos lá é o seguinte você que pega pedido no automático e tá muito longe para você ir buscar aí você pega e fala mas eu saio vou ficar bloqueado enfim acabou o problema se você sabe beleza se você não sabe aprenda e compartilha aí para o pessoal beleza é o seguinte você que pega esses pedido aí no automático e tá longe para ir buscar você acaba saindo do atendimento e fica bloqueado aí por horas acabou o seu problema o que que você vai fazer é simples rápido e fácil você vai pegar seu telefone vamos supor que você ficou bloqueado por duas horas vamos supor que você foi bloqueado duas horas da tarde o que que você faz se você está bloqueado por duas horas e são duas da tarde você entra lá no seu celular lá no relógio no relógio do celular e adianta seu relógio para quatro da tarde exatamente adianta ele para quatro e dez da tarde e pode trabalhar tranquilo pode trabalhar tranquilo aí você fala eu tô bloqueado por duas horas e tá faz aquela matemática lá dependendo do horário do seu bloqueio depois que você achar que já deu as duas horas ou quatro ou trinta minutos você vai estar trabalhando ali bloqueado para o sistema tá bloqueado né mas como você adiantou o seu relógio de duas para quatro e dez da tarde ele automaticamente reconhece que já deu o horário e desbloqueia aí você continua trabalhando depois ter passado essas duas ou três quatro trinta minutos dependendo do horário que de quantas horas você foi bloqueado que que você faz você retorna o horário original e acabou o problema entendeu então você que fica bloqueado por duas quatro horas trinta minutos é só adiantar o relógio adianta o relógio adianta o relógio adianta o relógio e acabou o problema ele vai continuar tocando normalmente aí você vê lá depois o tempo lá que você foi bloqueado faz a matemática doida aqui e volta o horário normal e simples não dá BO nenhum agora o problema achar alguém que tá bloqueado por dois três cinco dias e você tentar fazer o esquema mais ou menos parecido mudando a data e a data tipo vamos supor data de hoje para adiantar cinco datas e mais o horário que aparecer entendeu e é isso simplesmente isso então se você fica bloqueado acabou o problema é só adiantar lá o tempo que te deram de bloqueio e o negócio habilita trabalha normalmente vai tocar normalmente vai tocar normalmente e você pode seguir com as suas entregas com seus pedidos pode trabalhar normalmente mas não se esqueça de depois que exceder os horários lá do seu bloqueio você retorna o seu celular não vai ficar aí perdido no tempo aí achando que é meia-noite é oito da da noite entendeu é só isso e eu vou ficando por aqui valeu e fui